Olá pessoal, bem-vindos ao Arrume as Malas. Aqui é a Renata. Aqui é o Pepe da Renata. Nós estamos em Torres, no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma caminhada pela cidade. Está muito frio. Estamos aqui próximo ao Fabianinho. Aqui era onde era o parque no verão. E hoje, não sei se é o dia mais frio do ano, mas se não é o mais, é o dos mais, porque sete horas da manhã, o termômetro marcava sete graus. E hoje são 31 de maio. Isto aí. Estamos numa terça-feira. Aqui é o Fabianinho. Tem pantufa, tem gorro, umas toquinhas. Deixa eu passar aqui para pegar alguma coisa depois que está frio. 12 graus. Está 12 agora? A loja está marcando 12 graus. Acho que nós vamos atravessar a rua para andar pelo sol. Então, esse aqui é um dia normal na cidade. Outono, né? Baixa estação. Isso, 9 e meia da manhã, mais ou menos. 9 e 15 agora. 9 horas a maioria dos comércios já estão abertos. É o horário costumeiro, né? No verão é um pouquinho mais cedo, umas 8 horas. Mas no inverno geralmente se abre às 9 horas da manhã. Isso. Aqui o pessoal tem costume, muitos comércios fecham ao meio-dia também para almoço, né? Ainda mais agora no inverno. Fecha ao meio-dia, abre 1 e meia, 2 horas da tarde. As escolas não, as escolas no horário normal. 7 e meia, 7 horas. Os alunos tem que estar na escola. 7 e meia, né? Na escola. Uhum. Então, para quem não sabia como é o movimento da cidade fora da estação do verão, Conheço aí um pouquinho como está a cidade agora. 10 graus lá mesmo. É pouco com esse horário. A previsão do tempo diz que a máxima hoje vai ser 14. Então, está frio mesmo. Só sair de casa agora quem está precisando, né? E torres tem vida fora verão, né? Fora temporada. Não é uma vida muito agitada, mas tem. 10 graus. E vai chegar até chegar um solzinho. Tem. 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 Estou vestindo uma, duas, três blusas e um casaco Meio exagerado Vou continuar caminhando, provavelmente vai dar calor A própria visão hoje é o dia todo de sol Amanhã já vai ficar nublado Talvez venha chuva junto, mas a chuva fraquinha Aqui é a casa da terra Artesanato local Lá no fundo, o Vesta E agora são 9,18 E 10 graus Isso, essa avenida que a gente está andando É a principal da cidade Barão do Rio Branco E essa aqui é a General Osório Vai até o posto de saúde, hospital aqui nessa rua Muito bem Quase que a gente atropelava o carro agora Foi um gurisão Apressadinho Ali a vossa o pão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa fila do banco que é enorme já. Temos ali a caixa econômica. Já com fila. Vesta Shopping. Para quem não sabe, Torres é a última cidade do litoral norte gaúcho. Em direção a Santa Catarina. Nós temos praia, para quem não sabe, é isso que nós vamos mostrar agora. Tem muita gente que pensa que no Rio Grande do Sul não tem praia. É verdade. E nós temos. E é uma praia muito bonita. Bom, a população está estimada em 38 mil habitantes. É cidadezinha, mas é bem estruturada. O tira é pelos bancos, né? Bancos e lojas. Bancos tem caixa econômica. Banco do Brasil, Santander. Secred, Bradesco, Itaú. São todos os principais bancos. Banco do Brasil, Banco do Estado, né? E temos lojas regionais e lojas nacionais. Casas de Bahia, Magazine Luiza, Renan. Renan. Temos a Colombo. 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 A Colombo. Quero, Quero. Acho que é daqui, né? É. A BOMAG. E não vou falar nem das farmácias São João, que tem até na Lua, né? Não precisa falar. E essa avenida que nós estamos andando é a avenida principal da cidade. Barão do Rio Branco. Ela tem três nomes. Ela vem de lá da BR-101. Então, é uma via que tu sai da BR-101 e te deixa direto na praia. Dá uns dez quilômetros? Não. Na praia dá menos? Dá uns quatro. Cinco. Cinco? Da BR, da praia, com cinco. Lá no começo da cidade ela é Castelo Branco. Depois aqui no centro, Barão do Rio Branco. E a partir da próxima esquina é 15 de novembro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva. Ativa o sininho pra saber quando vai ter vídeo. E comenta aí o que vocês querem ver aqui de Torres. E a gente vai lá mostrar pra vocês. Estamos agora na praça 15 de novembro. Aqui é onde há concentração, qualquer manifestação geralmente parte daqui. Quando tem eventos no verão, muitas vezes são aqui também. Aqui. Ah, nós falamos do Barri Sul, né? Sim, citei Barri Sul. Aqui tem essa rua também, a rua Barri Sul. Aqui é o Banco do Estado. Olha o Banco do Brasil. Em cima o Bradesco. E aqui na cidade, tu encontra desde camping pra ficar, até casa, hotel, pousada, Airbnb. Tudo mais. Pra se locomover tem ônibus. Aqui também tem Uber. Bla Bla Car. Táxi. Se tiver afim, botar o dedinho na rua também. Pode conseguir uma carona. É, nós ficamos distante de Porto Alegre. Tem bicicleta pra pegar lá na Pedala Torres. Uns 200 quilômetros de Porto Alegre. De Florianópolis ficamos a uns 280, 270 quilômetros. Então ficamos próximos de capitais, né? Qual o nome dessa rua aqui agora? 15 de novembro. É o mesmo sentido de rua e já mudou o nome. cinco. Com um vídeo sem pausas, praticamente. Então, puderam ver desde o lado centro... pra aqui. E já vemos o Marzão Fez calor A subida Essa é a rua José Antônio Picoral Pra lá fica o Morro do Farol Igreja São Domingos Aqui é a prainha O mar está agitado E pra cá é a Praia Grande Praia Grande Molhas, Rio Mampituba Correia Vale Paraná, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje dá pra ver ele é dos lobos. O mar está escuro ainda. Tchau, tchau. Tudo bom, Sucalo? Como é que vai o senhor? O letreiro da cidade. O morro do farol, no fundo do morro das furnas, da guarita. E aí, na sua cidade tem praia com grama? Grama, depois pedra e depois areia, que hoje não dá pra ver. Mas quem quiser ver essa praia aqui na temporada do verão, a gente faz, já fez várias lives, suas caminhadas, passando de uma praia pra outra por aqui, pela areia. E no inverno agora o mar muda e a gente pouco vê a areia. Lá na parte do morro também, quando a gente passa aqui, passa um pouco por cima das pedras, mas também tem areia lá. É ou não é linda nossa praia? Aqui mesmo? Então é isso, meu povo. O que é que vocês acharam dessa nossa caminhadinha na cidade, pra aquecer um pouquinho, pegar um sol? Se não for inscrito, se inscreva no canal, se gostou, deixa o like, escreve aí, sugestões, o que vocês querem ver aqui na cidade, que estamos com um pouco mais de tempo agora, quem sabe a gente consegue fazer mais vídeos pra vocês. É isso, um beijo. Falou, galerinha. Tchau. Até mais.